O que eu vou apresentar é sobre gatos. Você está cuidando da alimentação do seu bichano direito? Gatos têm mais facilidade de digerir gorduras do que cachorros, mas mesmo assim, rações em excesso podem fazer o seu animal acabar ficando acima do peso. E outra, para você que tem a dúvida de se você pode dar leite para o seu animal, o bichano não precisa mais desse alimento depois de um mês de vida. Pode causar dor de barriga ou problemas intestinais graves. O que é o fogo? O fogo é criado a partir de uma reação química a partir do oxigênio e combustível. Isso acontece quando o combustível é ativado por algum objeto inflamável e o ar se mistura com esse negócio, o ar inflamável e acaba criando fogo. Hoje eu vou apresentar a revista Recreio. É possível do seu espírito? Tempo. Sim. Isso acontece quando o pulmão é irritado ou agregando. Isso faz que a gente espere a tosse pelo espírito. E eu vou apagar de dois. Hoje eu vou apresentar a revista Recreio sobre... Sabia que os cientistas fizeram crescer cabelo humano nos camudongos? Isso foi a partir de um... No Japão, eles pegaram um tratamento de calvície, pegaram um camudongo e tentaram juntar essas duas... Essas duas... O camudongo e o cabelo humano e só uma parte. E nisso foi crescendo o cabelo humano no camudongo, até ele ficar muito peludo. Como é feita a luz do vagalume? O vagalume produz a luz dele com as substâncias do corpo dele e com a mistura do oxigênio, ele produz essa bioluminescência que acontece toda noite. Hoje eu vou apresentar a revista Recreio. O assunto é Taekwondo. Taekwondo é uma luta marcial produzida, na verdade, originalmente da Coreia. Ela é uma luta entre dois participantes, com proteção também. Mas algumas não usam proteção porque são, vamos dizer, lutas livres de Taekwondo. Esse esporte pode ser altamente perigoso, mas também pode ser praticado por diversão ou por aulas. Só é perigoso se for lutas livres. Esse esporte foi completamente famoso internacionalmente depois de lutas famosas serem publicadas. Além disso, esse esporte ficou famoso na Coreia por ser especialmente um esporte supramente que ajuda você a se proteger. Mas ficou mais famoso ainda quando começou a estender pelas escolas de lá. Hoje eu vou apresentar a revista Recreio. É possível tirar o capacete de um espaço? Não, isso não é possível. Porque lá tem um fluxo de dia muito grande. Se alguém tivesse o capacete de dia, não conseguiria se beber três semanas. Porque suas veias iam inchar muito e seu sangue ia parar de correr. Então, não seria possível nem com um gás do seu lado respiratório. Hoje eu vim ver a revista Recreio. Qual foi o primeiro time de futebol criado no mundo? O primeiro time de futebol foi o Sheffield United, da Inglaterra, criado por dois tenistas que se interessaram pelo esporte e tentaram criar um time de futebol. Esse time começou disputando a Série A da Premier League. Atualmente, ele está na Série B. Esse time foi adaptado, foi criado no ano de 1860 e foi terminado em 2019 por falir. Porque faliu o time e eles não tinham verbas. Hoje eu vim apresentar a revista Recreio. Do que é formada a casta? A casta é formada por pedaços de pernas mortas que saltam do couro cabeludo. Para evitá-la, tente tomar um pouco mais de sol e tente usar cremes próprios para o seu cabelo. Hoje eu vou falar um assunto da revista Recreio. Por que que o futebol recebe temperos? É uma forma de proteção desses frutos para evitar bichos e bactérias pela desidratação da fruta.